Eu estou recebendo hoje no programa a arquiteta Nicole Finkel e a gente está mostrando um apartamento aqui em São Paulo que é um apartamento muito bonito, com muita informação com peças de design, está super bonito e é a primeira vez que a Nicole vem e está trazendo para a gente esse presente a gente está terminando já o programa e a gente vai mostrar agora o lavabo eu sempre comento com os arquitetos que o lavabo eu acho que é onde vocês ficam à vontade para vocês criarem vocês escolhem o resto, mas deixa eu mexer aqui no lavabo, é assim que funciona? foi isso mesmo, o lavabo a gente realmente quis ousar e trabalhamos o mesmo piso da varanda também no lavabo é um piso super prático e cinza, muito bonito trabalhamos com papel de parede e acho bonito ele é todo de papel de parede, então tem um espelho que reflete mais ainda o papel então eu acho que dá um charme, é um papel mais diferentão eu gostei realmente, a gente gosta de ousar com certeza a gente olha lá esse papel de parede do lavabo, a gente imagina que é alguma coisa assim que tem alto relevo todo mundo põe a mão todo mundo põe a mão todo mundo põe a mão acho que é o atendimento mesmo com vocês super, é, tinta às vezes a cor, eu preciso assim da tinta eles entregam, às vezes você nem vai lá eu não vou lá, eu ligo para eles, eles me entregam na obra vira e mexe o pintor e fala precisa de mais duas tintas, duas latas, dois galões eu ligo para eles urgente, preciso eles estão lá não paga frete? não paga frete ai que maravilha não paga frete e eles entregam para mim são assim, excelentes tem todos os tipos de marca, né, de tinta aqui no apartamento a gente trabalhou com uma em específico mais cores, cartela de cores todo o material de tinta, pincel tudo o que você precisar e um atendimento assim que é 10 eu trabalho bastante com eles e sou super fiel a eles gosto muito do trabalho deles é, porque esse custo-benefício, né, do produto ele chegar na tua obra, na hora certa, no momento certo isso é ótimo sem você ter que se locomover uma cidade como São Paulo é uma cidade complicada não dá, não dá e é difícil de carregar não é uma coisa simples de você passar e pegar e sempre acontece no meio da obra ele está pintando e aí precisa de algum material então eu ligo, ele rapidamente me entrega, resolve depois paga depois o cliente paga é ótimo, assim, eles são 10 gosto muito de trabalhar com a tinta, o Isacor é, isso é bacana o papel de parede foi bastante utilizado em vários ambientes para dar aconchego e praticidade de manutenção a pedido dos moradores foi projetada toda a marcenaria na cor branca com design bem clean e visando o máximo aproveitamento dos espaços e aqui na parte íntima do apartamento, né são três suítes, né e tem um quarto de menina um quarto de menino eles têm, assim, a mesma proposta sim, eu gosto de trabalhar com os quartos bem parecidos só mudando um pouco a cor um papel de parede feminino um papel de parede masculino mas a marcenaria é um espelho um do outro assim, eles são realmente bem parecidos e no meio a gente colocou o escritório que é uma maneira dos pais poderem trabalhar ou estarem no computador e ao mesmo tempo estarem próximos das crianças então é tudo interligado além do terraço que também virou a brinquedoteca para as crianças então onde os amigos vêm, brincam tem televisão, eles podem assistir televisão ficou um lugarzinho bem gostoso para eles brincarem e os pais estarem por perto olhando também que é gostoso e a suíte principal, assim, é uma suíte e tanto, né ficou, é você fez um projeto bem interessante ficou bem bonito, né também o cliente queria dois banheiros então a gente acabou um banheiro vem em obra já veio pronto o outro banheiro a gente trabalhou depois que o apartamento foi entregue porque eles queriam dois banheiros separados então tem um banheiro senhor e um banheiro senhora tem um closet gostoso um quarto que ficou super aconchegante também bem gostoso também gostoso bem legal e o closet, assim, tá, assim todo branco todo branquinho eu adoro trabalhar com branco eu acho que a iluminação fica mais gostosa fica claro é todo trabalhado todo distribuído com marcenaria foi todo desenhado gavetas, prateleiras tudo certinho para caber tudo o que eles precisavam e a Nicole tem ainda um fornecedor de muito peso que é o Jim, né que foi a responsável por esse projeto da cozinha que tá assim, tá lindíssima, né a Jim é um fornecedor super parceiro eu trabalho muito, muito com eles adoro em termos de prazo são ótimos cumprem desenho ideia né porque a gente pega a planta crua então a gente trabalha desenha mostra para o cliente eles mostram também em 3D que é super legal para o cliente poder ter uma ideia de como que vai ficar literalmente, né exatamente a cozinha e aí o Jim tem esse trabalho que é bárbaro então assim, adoro tem todos os acabamentos branco fórmica todas as cores de fórmica então assim você também pode trabalhar puxadores tudo pode escolher o que você quiser e a lavanderia também é o Jim? nesse projeto a gente trabalhou com lavanderia e cozinha branca o piso era cinza então a gente quis trabalhar bem clean também a bancada é preta que eu acho que fica super bonito cinza, preto e branco e só uma parede a gente trabalhou o revestimento para dar um toque diferente e ficou bonito e dar um charme diferente eu achei que ficou bem legal também e aí o Jim tem todo esse trabalho as gavetas que correm as portas que fecham devagar eu acho que são diferenciais na cozinha divisores de talheres apoio tem tudo o que você precisar então eles me me completam assim bastante eu acho que é uma parceria muito boa gosto bastante de trabalhar com o Jim e nós temos ainda uma sala de almoço tem também a sala de almoço também tem uma sala de almoço também a parte de armários também é da Jim nessa lado a gente fez um pouquinho mais com uma cara mais de sala de almoço não tanto de cozinha então trabalhamos com vidro que eu acho que também dá um charme dá um toque diferente na cozinha que eu acho que também ficou bem legal bem trabalhado e aí Legenda Adriana Zanotto Visa Cor Tintas. Há mais de 25 anos com você. Tudo o que você precisa para pintar sua casa, seu escritório ou automóvel. As melhores marcas do mercado. Possui uma linha completa de tintas imobiliárias e automotivas. Produtos para impermeabilização, texturas e tintas especiais. Antichamas, alta temperatura e efeitos especiais. Entregas em toda a grande São Paulo. Pediu? Recebeu? Tem como diferencial exclusivo uma equipe especialmente treinada para prestar um atendimento personalizado. O Visa Cor Tintas. Há mais de 25 anos com você. França e Nogueira é um escritório de arquitetura que realiza projetos de arquitetura residenciais, comerciais e industriais. O escritório tem em seu comando o arquiteto Hilário França Júnior, com uma equipe de profissionais capacitada para realizar sua obra com segurança, requinte e beleza, transformando seu sonho em realidade. Ligue para 11-501-70771 e faça sua consulta. A expertise na produção de imobiliário para máquinas de costura foi o ponto de partida para o surgimento, na década de 80, da divisão de móveis de luxo Eugin. Desde o início, a Eugin Mobile & Design primou pela praticidade, design e funcionalidade, sempre desenvolvendo móveis exclusivos e diferenciados em cada detalhe. A Eugin Mobile & Design tornou-se uma das marcas mais conceituadas no mercado de móveis planejados de alto padrão, reconhecida por seus produtos sofisticados e inovações constantes. Os móveis da Eugin Mobile & Design seguem as principais tendências mundiais, garantindo sempre sua total satisfação. Nicole Finkel, arquiteta e urbanista, formada pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo em 2000, com especialização na Universidade de Cornell, College of Architecture, Art and Planning, em Itaca, estado de Nova York, nos Estados Unidos. Há 10 anos trabalhando com projetos residenciais e comerciais, visa atender às expectativas de cada cliente, respeitando sua realidade e seu perfil. Cria projetos exclusivos e funcionais, intermediando com sua equipe o relacionamento cliente-fornecedor durante o andamento da obra. Nicole, o nosso programa acabou, infelizmente, passa rápido, a gente passa muito rápido. E eu quero agradecer a você pelo seu carinho, pela sua parceria, de ter nos suportado esse tempo todo, porque olha que vai chegar aqui, olha, Nicole que diga. Mas o resultado, com certeza, vai gostar. Muito obrigada. Obrigada a você, foi um prazer também, muito obrigada. Eu agradeço vocês em casa por terem ficado comigo no programa de hoje e espero revê-los na próxima semana. Obrigada e até lá. Obrigada. 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 Obrigada.